Na tarde de ontem, em mais um dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin votou contra o marco temporal, tese que determina que as terras indígenas só poderão ser demarcadas caso comprovada a ocupação no dia em que a Constituição Federal de 1988 foi promulgada. O julgamento deve ser retomado na próxima semana para a continuidade do voto de Cássio Nunes Marques, que pediu adiamento da sessão e também dos outros ministros da corte. Simone Eloy Amado, do Conselho do Povo Terena, ressalta a importância da demarcação dos territórios para a continuidade da cultura dos povos indígenas. É importante porque isso foi nos garantido na Constituição Federal de 1988, ninguém nos tira isso. E é importante porque o direito da terra é o principal para os povos indígenas, no direito de plantar, de colher, de praticar as nossas culturas, de ensinar a realidade para nossas crianças. É importante a demarcação do nosso território para que dê continuidade às futuras gerações, à prática da nossa cultura. O voto do ministro Edson Fachin contra o marco temporal foi comemorado pelas 5 mil mulheres de 172 povos indígenas que estão em Brasília. Desde o último dia 7, elas estão reunidas na capital federal para a segunda marcha das mulheres indígenas, evento que se estende até amanhã, no sábado, dia 11 de setembro. Para Shirley Pancará, co-deputada estadual da bancada ativista do PSOL na Assembleia Legislativa de São Paulo, a marcha é essencial para fortalecer a luta das mulheres indígenas e para a troca de saberes entre os diferentes povos. Quando se encontra aqui nesses momentos, a gente socializa os saberes, a gente ouve as mulheres, a gente acolhe e tem toda essa importância, além de estar fortalecendo, nós estamos agora nessa luta aqui contra o marco temporal, contra esses retrocessos e temos essa força e essa importância de termos mulheres indígenas protetoras da natureza e dos direitos dos povos indígenas, não só para as mulheres, mas para os nossos povos indígenas. Com o tema Mulheres Originárias, reflorestando mentes para a cura da terra, as mulheres estão realizando diversas atividades, como reuniões, cantos, danças e apresentações tradicionais dos diferentes povos indígenas. Dia 7 foi dado o início da acolhida, com nossos cantos e danças, nossa união e força espiritual. No dia 8, nós tivemos os nossos cantos, nossas danças, nossas rodas de conversas, cada delegação também fazendo em vários momentos suas reuniões. Hoje nós vamos ter um desfile com as mulheres indígenas, cada uma descolonizando a moda, trazendo como nós, não enquanto aquele padrão que as pessoas cobram de moda, mas enquanto nossos vestimentos e importância que ela tem para nós. Além dessas atividades, também será realizada a própria marcha, em que as mulheres saem do acampamento às ruas da capital federal, em um ato em defesa da justiça, liberdade e a demarcação de terras. A marcha estava marcada para acontecer ontem, porém foi adiada para esta manhã para evitar confrontos causados por apoiadores de Bolsonaro que permanecem em Brasília desde o dia 7, data em que aconteceu a mobilização a favor do governo, como explica Simone Eloy Amado. Nós não conseguimos realizar a marcha devido à grande movimentação e ameaça de pessoas que estão se manifestando aqui em Brasília a favor do governo Bolsonaro. Então, para a medida de segurança das mulheres, crianças, cianas, lideranças, pajé, que estão no acampamento, foi decidido pelas mulheres indígenas de várias regiões do país que não vamos sair do acampamento. A atividade vai ser realizada externamente, como está sendo. Agora, no período da tarde, de quinta-feira, hoje, dia 9, nós estamos acompanhando o julgamento do Recurso Extraordinário que julga a tese do marco temporal. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.